Praça da Matriz, 26 de agosto de 2002, Jornal Prudina Mineira, jornalista do Guilherme Obrigado por assistir Jornal Prudina Mineira, jornalista do Guilherme Praça da Matriz em Coração de Jesus, norte de Minas Gerais Praça da Matriz em Coração de Jesus, norte de Minas Gerais Praça da Matriz em Coração de Jesus